Fala minha vaqueirama! Nesse vídeo vamos falar sobre o vaqueiro Renan Tobias, onde já está classificado no segundo dia de classificação da categoria profissional. Está sendo realizada a grande vaquejada do Parque J. Galdino, localizado em Surubim, Pernambuco, onde está sendo a etapa do campeonato portal vaquejado. E vocês sabem que o Renan Tobias e o pokémon são os líderes, tanto como vaqueiro de puxar e também é animal de puxar. E também o Sargento Bullion, que é o animal que está batendo esteira para o pokémon na esteira Renato, esse animal de esteira, o Sargento, ele é líder de animal de esteira. Então há equipe quase toda. E também o grupo Corban, que é o grupo do pokémon, também é líder como equipe. Então tem quatro, dois, um vaqueiro, a equipe e dois animais líderes do portal vaquejado. E no segundo dia de classificação, relembrando que ontem, no primeiro dia, o pokémon bateu uma senha e o Renan também bateu uma senha no Roland e Apolo, totalizando duas senhas, colocando oito touros no chão. Já hoje, no segundo dia de classificação, ele surpreendeu a todos. Ele bateu uma senha no pokémon e uma senha novamente no Roland e Apolo, totalizando duas senhas, mais oito bois no meio da faixa. Totalizando as quatro senhas, ele colocou dezesseis bois no meio da faixa. E ele surpreendeu em um vídeo, onde, na senha do cavalo pokémon, ele deu uma pegada no touro. Ele colocou um touro difícil. Ele puxou, o boi sustentou, ele segurou, segurou. Quando o cavalo não tinha mais condição de abrir, pois estava chegando na cerca, ele soltou. E o boi caiu. Agora foi uma pegada diferenciada, viu galera? A boiada do Jota Galdino é uma boiada forte, é uma boiada mó brau. E onde está muitos vaqueiros, estão colocando os bois e outros não, né? Mas o Renan Tobias, com raça e qualidade, colocou as quatro senhas. Totalizando, galera, ele ganha 20 pontos. Ele avança mais 20 pontos na tabela. O pokémon mais dez pontos. E o animal de esteira, mais 20 pontos também. 20 pontos, porque cada senha batida é cinco. E ele bateu quatro. Então, espero que você tenha gostado. Se você quer ajudar o canal do Luanzinho Vaqueiro, você pode concorrer a essa super premiação, o sonho de todos, do Agro da Sorte. Por apenas R$ 1,89, caminhão completo, duas egos, uma de esteira, a Miss Ledgold, e a Miss Diego está aqui, deu chão com o negoetro, no PPB. Cinco motos, uma Twitch para o maior comprador. Ajude nós, link na descrição. Show!